E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no Cosco, a gente veio fazer algumas comprinhas, faz acho que uns 3 meses, né? É, tem uns 3 meses que a gente não vem aqui. Que a gente não vem aqui, então... Bora lá gastar um pouquinho, né? E vocês sabem que toda vez que a gente vem no Cosco, é uma facada no peito. É o quê? Uns 20 mil, mais ou menos, que a gente gasta. Vamos ver se dessa vez a gente consegue gastar um pouco menos. Gente, e logo aqui na entrada, um Playstation 5, novinho em folha, tá? Lacado, olha o valor, 65.280. Ah, mas tem um limite também, ó. Limite de 1 por família. Mas tá bem em conta, né, gente? Tem um Xbox do outro lado ali. Xbox? Olha onde? Ó, tem um Xbox também. Xbox Series X, não entendo de Xbox. Pra mim, né? 57.800. Quando eu comprei o meu, lembro, lá em Tida, eu tinha pagado 89. O Playstation, tá, gente? É, o Playstation. Pagou 89 mil. E hoje, pra quanto? 65 mil. Toda vez que a gente vem aqui, a gente pega esse sabonete aqui também, ó. Vem 12 sabonetes por 948. Nossa, isso aqui dura um tempão. E das duas últimas vezes que a gente veio, não tinha. Vamos pegar uma maionese dessa. Vem 860 gramas. Tá 1.058. É a Helmans, né? Mas aqui é a Helmans do Japão. A gente vai pegar um ketchup também, da Heinz, ó. É uma embalagem com dois. Vem 1,250 gramas em cada embalagem. Mas cada vez que a gente vem aqui, parece que sobe um pouco, né? Já tá quase 2 mil o valor do ketchup. Se bem que, tipo assim, tá durando isso aí por... 2,5 kg, né? De ketchup, a gente tá falando. Dura pra caramba, né? E é uma marca top, né? É. E também dura o quê? Esses 2 kg de ketchup. Vixe, dura uns 4 meses, eu acho. É que o Renan come mais, né? Eu já não sou muito chegada em ketchup. Gente, uma coisa que a gente sempre pegava era esse feijão aqui, ó. Não sei o que aconteceu, mas nas primeiras vezes que a gente pegou, ele parecia ser bom. Agora, não tô gostando mais. Demora mais de uma hora pra cozinhar esse feijão. Então, vou deixar pra comprar no mercado brasileiro mesmo. Acho que a gente vai pegar essa granola aqui, ó. Vem 1,2 kg. A gente compra ela, geralmente, no mercado japonês mesmo, né? E vem, acho que 600, 700 gramas e a gente paga 700 ienes. Então, acho que compensa pegar aqui, ó. Na última vez, a gente fez as contas e compensava. Saía mais barato, um pouco mais barato. Esse aqui também é de lei. Toda vez que a gente vem aqui, a gente pega pãozinho de queijo. Vem 24 unidades. 1.088. Gente, tô vendo uma promoção ali, ó. Esse pacote com 50 gyozas por 848 e... Vamos ver aqui. Ó, e tá escrito que é de carne de porco, porque tem alguns que é só vegetal, né? Eu acho que eu vou levar. Eu amo gyoza. E aí, no Brasil? Quem já comeu gyoza? É uma delícia. Ó, uma coisa que compensa comprar também, só que dessa vez eu não vou comprar, porque da última vez eu comprei e ainda tem um pouquinho. É... Essas verduras congeladas, né? Esse aqui, por exemplo, ó. Vem 1,8 kg de brócolis por 1.468. E é bem gostoso, viu? Eu comprei já de mercado japonês e eu não achei tão bom. Aí tem brócolis, tem... É... Tem assim também que é mix, né? De legumes. Aí tem cogumelo no meio. Tem esse cream cheese também, ó. Vem duas caixas com 24 unidades. É tipo aqueles polenguinhos, sabe? Que vende no Brasil. Tá 1.698. Vem quase 1 kg. Ou melhor, gente, acho que eu vou levar esse cream cheese aqui da Filadélfia, ó. Vem três caixas com 200 gramas cada. Dá por 1.198. Eu acho que tá compensando mais. Agora estamos aqui na parte das carnes e a gente vai pegar esse aqui também. Aqui vende esses lanchinhos, que é bem gostoso. Tá quanto? 1.635. Pega. Esse aqui sempre tá o mesmo valor, né? É, esse aí tá sempre o mesmo valor. Franguinho assado também. Não pode faltar, né? Não pode faltar. Não é aquele frango assado igualzinho do Brasil, né? Porque ele não é tão bem temperado, assim. Mas é gostoso. Você tem que comprar, tipo, o molho e tacar assim em cima, assim. Ah, o pessoal fala que dá pra passar tempero em cima. Tipo, passar alho, maionese, creme de cebola, alguma coisa assim. E põe no forno pra assar. Aí fica melhor. Ó, gente. Vamos pegar carne moída. Esse aqui, ele é carne moída de vaca. Tem 2 quilos e 140 gramas por 2.761. Vamos pegar um pãozinho também. É tipo bisnaguinha. Aí como vem bastante, vem quantas unidades? 30 aí? Ah, não. É 24 aqui, ó. Vem 24 unidades, né? Aí como o vencimento vence rápido, aí a gente congela ele. E quando a gente quer comer, a gente só coloca no forno. Fica bem fresquinho. Fica no forno. É, fica até melhor, eu acho. Porque ele fica crocante por fora e dentro fica quentinho. Fica bem gostoso. A gente vai pegar esses muffins também. Aí você só pode comprar de 2 unidades, né? Ele só vende de 2 unidades. Aí a gente vai pegar um desse, que é de blueberry. E um de chocolate. Dá quanto? 1.298. Ah, esse aqui também é uma delícia. Faz tempo que a gente não come esse, porque da última vez a gente não pegou, né? E dentro ele tem umas gotas de chocolate. É bem gostoso. Ó, aqui vende croissant também. O pessoal fala que é bem gostoso, mas esses croissants não tem nada recheado no meio, igual no Brasil. Olha esse aqui, esse bolinho. Nossa, com uma cara boa, hein? Vou pegar uma banana também. Deixa eu ver se tá bonitinha essa. Acho que tá meio machucada. Aí pegar uma mais verde, porque estragar amadurece muito rápido. Ó, pra galera que gosta de bebida, ó, esse gin aqui da... Da Bombay. Não sei se é assim que falo. Esse aqui vem 1 litro, 750, quase 2 litros de gin por 3.098. Tem essa caixa aqui, vem 24 garrafas de 330 ml da Heineken. 5 mil. Agora a gente tá em quase época de sakura, né? Que são essas flores de cerejeira. E é muito bonitinho, porque nos mercados, as embalagens dos produtos, ó, fica tudo enfeitado. Ó, esse café aqui da Starbucks, ó. A embalagem fica super bonitinha. Olha isso. Olha que gracinha. Às vezes você não quer nem comprar o produto, mas só pela embalagem você quer comprar. Aí aqui no Cosco, gente, vocês precisam... Precisa ser sócio, né? Precisa ter um cartãozinho desse. Aí toda vez que a gente vem no mercado, eles bipam o cartão, né? Você paga 5 mil pra ser sócio, vem dois cartãozinho desse. É, você paga 5 mil e a cada um ano, né? Tem que renovar. Aí dá pra você trazer acompanhante, né? Outra parada obrigatória também é aqui, logo após que você passa o caixa, tem esse... Tipo uma praça de alimentação do Cosco, que tem em todas, né? E olha a opção, ó. Tem bastante coisa, batata, lanche. A gente pegou esse daqui, ó. Que é um pãozinho recheado com carne. Nossa, gente, é uma delícia isso daí. E o legal é que é bem baratinho as coisas. Tem cachorro quente também, o pessoal pega bastante cachorro quente. Tem sorvete, que é uma delícia. Tem café, tem bastante coisa. E pegamos refil de refri também. Aí agora eu tô aqui na fila esperando, porque vai demorar de 5 a 10 minutos pra ficar pronto. Desvantagens de jeito folgar final de semana, é isso, gente. Olha como que tá lotado isso aqui. E o Renan tá ali, ó. Tô esperando. Vamos comer agora. Lá dentro é impossível de comer, gente. Nunca tem lugar. Mostra aí, amor. É que aqui não dá pra ver tanto, mas quando chegar na parte do meio, vou mostrar pra vocês. É muito recheado. É muito bom isso aqui. É muito gostoso, né? E toda vez que a gente vinha aqui no Cosco, a gente sempre pegava as mesmas coisas. A gente sempre pegava pizza. Aí eu via todo mundo pegando esse pão. Eu falei assim, nossa, gente, será que é tão bom assim esse pão? Eu falei, ah, vamos pegar pra experimentar. Nossa, o quê? Depois da primeira vez, eu só pego esse daqui agora. Além de ser barato, ele é bem gostoso. E é bem grande a baquetona. Olha o tamanho. Olha o tamanho da minha mão. Perto do pão. Foi 700 ienes esse pão. O suco, que é refil, suco, refrigerante, é 80 ienes. É bem baratinho. Olha isso, gente. Que delícia, meu Deus. E tem queijo. Da última vez que eu peguei, não lembro de ter queijo. Bom, gente, chegamos em casa. Eu vou mostrar pra vocês um pouco mais detalhado de todas as coisas que a gente comprou. Porque ela tava muito, 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 muito cheio. Tava quase impossível de gravar. Então, vamos começar aqui. Esse pãozinho aqui que eu comentei com vocês. Que é tipo uma bisnaguinha. É bem gostoso esse pãozinho. Ele vem em 24 unidades. E foi 798. E dá pra muito tempo. Aí, como eu falei pra vocês, né? Como o vencimento é curto, vence dia 26. Hoje, acho que é dia 24, né? Vence daqui dois dias. Aí, a gente congela e coloca. Dá pra pôr no micro-ondas, no forno. Eu coloco na airfryer. Aí, compramos essa banana também, ó. Vem 1,360 kg. Vem 5, 6, 7, 8, 9. Vem 10 bananas aqui, ó. E ela foi... Ai, cadê a notinha? Ela foi 348 ienes. Compramos esse pão de queijo também. Toda vez que a gente vai lá, a gente compra. E ele vem em 24 unidades. Ele já é pronto. É só você esquentar. Eu coloco na airfryer também. E esse daqui foi 1,088. Compramos essa granola aqui também, ó. Vem 1,200 kg. Foi 1,028. E ela é bem gostosa, essa granola. Ela é bem famosa aqui no Japão. Aí, vem morango dentro. Vem morango. Vem pedacinhos de maçã. Uva. Mamão, semente de abóbora. É bem gostoso. A gente come praticamente todos os dias. Comprei gyoza também. É a primeira vez que eu compro esse daqui, ó. Nunca comprei dessa marca. Vi uma galera pegando e tava bem barato, ó. Vem 50 unidades de gyoza. Pra quem não sabe o que é gyoza, é tipo uma massinha de pastel bem fininha e dentro recheada com carne de porco. É bem famoso aqui no Japão. Bom, na verdade, esse pastelzinho aqui, ele é de origem chinesa, né? Mas ele ficou muito famoso aqui no Japão. Aí, eu comprei um pra experimentar. Foi 848. Tem algumas coisas que, na minha opinião, compensa comprar no Côsico. Agora, tem algumas coisas que eu já acho que não tá compensando muito. Porque parece... A gente vai lá mais ou menos a cada 2, 3 meses, né? Dessa última vez faz... Fazia 3 meses que a gente não tinha ido. E desse tempo pra cá, parece que já aumentou algumas coisas. Então, assim, vai chegar uma hora que eu acho que não vai compensar comprar algumas coisas lá. Por exemplo, o pão. O pão a gente pagava R$498,00, eu acho. Agora já tá R$798,00. Compramos maionese também. Que essa daqui é a Heinz do Brasil. Ah, Heinz não, é... Helmans. É a Helmans do Brasil. Vem 860 gramas. R$1.058,00. Comprei esse pacote que vem... Três caixinhas de cream cheese da Filadélfia. Vem 200 gramas cada. Foi R$1.198,00. Comprei esses dois frascos de ketchup da Heinz. R$1.898,00. O franguinho assado. O frango assado parece que ele nunca muda de valor. É sempre o mesmo valor. Foi R$798,00. E é um frangão, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Bem grandão. Compramos carne moída de vaca. Vem 2,140 gramas. Pagamos R$2.761,00. Esse aqui compensa, gente. Ele é um pouco mais barato que nos mercados japoneses. Compramos muffin. E como eu falei pra vocês, lá só pode comprar... Duas unidades. Não pode comprar uma caixa só. Tem que ser duas unidades. Aí a gente comprou um de chocolate. Que fazia tempo que a gente não comprava o de chocolate. E compramos o de blueberry. Que é bem gostoso também. Vem 6 unidades em cada caixa. E nessas duas caixas a gente pagou R$1.298,00. Compramos esse lanchinho também. É tipo uma massinha de pão sírio, mais ou menos. É bem gostoso. Aí dentro é recheado com bacon, alface, tomate, queijo, maionese. Ah, isso aqui é muito gostoso. E falaram pra gente que fica gostoso se colocar na airfryer também. Vamos experimentar desse jeito. Desse jeito a gente nunca comeu. E ele foi R$1.635,00. Vem... Ah, não vem em unidades. Vem em peso. Vem 1,168,00. Mas acho que, se não me engano, vem umas 22 unidades. Alguma coisa assim. 22, 23. E o sabonete, que vem em 12 unidades. É um sabonete bem grandão, ó. Ele foi R$948,00. E o total das compras foi de R$15.703,00. Fazia tempo que a gente não gastava esse valor, hein? Porque das últimas duas vezes que a gente foi, eu acho que a gente gastou, foi mais de R$20.000,00. Aí dessa vez a gente deu uma maneirada. A gente comprou, assim, mais do que era necessário, né? Porque, pra quem acompanha a gente, sabe que a gente gastava bastante com salgadinho, doce, chocolate, Nutella. Nossa, Nutella a gente comprava toda vez, a gente comprava Nutella, né? O Renan até comentou comigo, ah, vai pegar Nutella? Falei, ah, melhor nem pegar, porque já sabe, né? Se comprar Nutella, a gente vai querer comer todo dia. Então a gente tá tentando melhorar um pouquinho nossa alimentação, né? Tá cortando algumas coisas, assim. E a única coisa, assim, de besteira mesmo que a gente pegou foi o bolinho, né? Que de vez em quando também não faz mal, né? Então comentem aqui se vocês acharam que compensaram essa compra. E a galera que mora aqui no Japão, vocês fazem compra no Cushco também? Vocês acham que compensa? Deixem aqui nos comentários. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo!